Olá, graças a paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. É uma imensa satisfação estar recebendo você aqui no canal Escatologia Plena, o portal de estudos do Preterismo Completo. E hoje eu vou me dirigir diretamente aos críticos do Preterismo. Olha só, vocês críticos do Preterismo, porque as declarações de tempo do livro de Apocalipse são ignoradas por vocês. Pois é, é desse assunto que queremos tratar aqui e até mesmo lançar um desafio no final desse vídeo. E eu espero que vocês possam responder à luz das escrituras se vocês tiverem realmente condições para isso. Vamos em frente para mais uma reflexão da Escatologia consumada para a glória do nosso Deus. Muito bem, por que os críticos do Preterismo ignoram as declarações de tempo do livro de Apocalipse? Pois é, fazer declarações patéticas dizendo do porquê de não dar o braço a torcer ao Preterismo ou fazer vídeos dizendo que o Preterismo é uma heresia é muito fácil, pois não existe o raciocínio lógico dos seus seguidores. São ataques movidos, na verdade, apenas pelo ego, por não aceitarem que estejam errados em defender uma escatologia futurista. Ou as questões do livro de Apocalipse como coisas que ainda vão acontecer. Pois é, então aos críticos do Preterismo eu faço um questionamento. O que faremos com as declarações do tempo do livro, meus queridos? Espiritualizamos? Será que devemos espiritualizar os textos de tempo que se encontram nesse livro? O que faremos com as declarações de tempo do livro, meus irmãos? Pois é, entenda. Grande parte dos conflitos e confusões sobre a revelação do livro de Apocalipse deriva justamente de uma prática generalizada de interpretar as palavras de João fora do seu contexto temporal, divinamente inspirados por Deus. Pois é, logo, desconsiderar ou abusar do contexto de tempo não deveria ser uma prerrogativa de leitores sinceros ou intérpretes honestos como vocês, não é verdade, meus queridos críticos do Preterismo? Pois é, o que dizer dessas frases que encontramos nesse livro? Como é que fica essa questão? Ou essa frase que diz O tempo está próximo Próximo de quando? Dois mil anos? É um tempo considerado como próximo? Pois é. Ou Não sales as palavras da profecia deste livro? Que se encontra também neste livro. É bom entender que Daniel recebe anteriormente essa mesma revelação e para ele foi instruído que selasse o livro no seu tempo, porque não seria naqueles dias. Aqui em Apocalipse, esse tempo estava agora próximo para suceder. Por isso que João não deveria selar o livro. Ou seja, próximo é próximo. Ou a frase Eis que cedo venham. O que você entende acerca de um cedo venho que nunca foi cedo? Pois é. Ah, tem outra frase importante. Certamente cedo venham. E agora, meus queridos críticos do Preterismo? Pois é. Essas declarações de tempo, irrefutavelmente, estabelecem um contexto histórico imediato para o cumprimento de toda a profecia e nunca para dois mil anos depois. É isso que devemos considerar, que vocês de forma desonesta não consideram. Então, por que vocês críticos do Preterismo não explicam isso ao povo? Uma vez que o tempo era próximo, mas que nunca foi próximo. João teria errado ou Deus inspirou João de forma equivocada? Você não pode responder isso, não é verdade? Pois é. Essas passagens nos dizem que um evento muito significativo ocorreria dentro de um tempo muito curto e certamente durante a vida dos destinatários originais e primários deste livro. As sete igrejas da Ásia Menor. Não poderia ser dois mil anos depois. É interessante que essas passagens são declaradas em termos tão simples que só mesmo sendo um futurista religioso para não compreender um perto que é perto, meu irmão. Pois é. Qual é a dificuldade de entender as frases em breve, está próximo, cedo venho e rapidamente? Essas frases de tempo breve que encontramos em Apocalipse, como palavras também, são encontradas centenas de vezes e de maneira literal, consistente em todo o Novo Testamento, meus irmãos. Eles significam o que sempre significaram na fala natural e cotidiana, breve como breve e nunca breve de dois mil anos. Essas passagens de tempo nunca foram espiritualizadas de forma alguma. Veja por exemplo essa passagem de Marcos capítulo 6, no versículo 21 ao 27. Diz assim a palavra. E chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivados. Então disse o rei à jovem, pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe, se pedires, mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou a sua mãe, que pedirei? Esta respondeu. A mãe dela responde, a cabeça de João Batista. Se fossemos levar em consideração o termo no grego para essa passagem, para o que encontramos em Apocalipse, é o mesmo termo, meu querido. Mas eu pergunto aos críticos do preterismo. Levou dois mil anos para João Batista ser degolado? Para que Herodes atendesse o pedido de Salomé? Absolutamente não. Foi considerado o tempo sem demora o qual ocorreria o fato. Foi sem demora. E sem demora aconteceu. Ora, isso fica absolutamente comprovado que o erro sempre pertenceu à tradição. Sempre pertenceu a vocês, críticos do preterismo, que não tem noção de tempo, de forma alguma. Mas tenta dar cambalhotas para que o breve tempo que encontramos diversas formas e frases no Apocalipse seja um breve, porém, distante de dois mil anos. Entendeu que o erro sempre pertenceu a vocês e não no preterismo? Porque sempre buscamos apresentar as questões de tempo, o qual o texto imprime que nós venhamos a respeitar. Essa é a questão. Alguém pode imaginar que como preterista eu posso estar soando com uma certa arrogância. Não. Eu estou apenas requerendo respeito. Tá bom? Respeito à altura daquilo que nós costumamos a tratar por ser da Bíblia. Por ser de forma honesta, sincera, onde honra o espírito da profecia, onde honra a Deus pela sua inspiração divina aos escritores do livro. Se eles trataram acerca de um tempo de forma simples, que não pode ser mudada em língua nenhuma o seu significado, quanto à proximidade, à iminência. Então eu tenho que respeitar o tempo como realmente ele sempre foi. E não inventar, fazer cambalhotas ou criar pretextos de tempo que não correspondem de forma alguma o tempo relacionado ao livro. Tá certo? Essa é a questão que é muito importante pontuarmos aqui. Procurar um cumprimento distante. E futuro ainda. Um futuro de dois mil anos. O qual não tem nada a ver com o tempo que é expressado no livro. Fora do tempo dos destinatários do livro de Apocalipse, é de fato ignorar o ensinamento mais simples deste livro e se envolver em pretextos que exigem a manipulação das escrituras e garante equívocos e mal entendidos, como vemos por aí a toda hora, a todo instante. Os futuristas tentando explicar fatos narrados no livro como questões que estamos vivendo ou que a igreja vai viver ainda, não tem nada a ver. O outro lê Apocalipse 20 e acha que ainda estamos no milênio. Palhaçada, meu irmão! Me desculpe a expressão acadêmica. Realmente essas pessoas não têm noção da questão de tempo, uma vez que o breve sempre foi breve e nunca um breve distante. É triste, porém, o leitor que não se apegar às próprias diretrizes contextuais do livro de Apocalipse com certeza se perderá infalivelmente em um labirinto de conjecturas e especulações selvagens, meu irmão. Essa é a realidade. Assim, a profecia do livro de Apocalipse só se torna difícil, se não impossível até de não entender quando é retirada do seu contexto temporal, autodeclarado do primeiro século, meu irmão. Nada a ver com o século XXI. É totalmente fora de sentido isso, considerar que a profecia está a se cumprir em nosso tempo. Ironicamente, no entanto, é que eu fico a pensar que todos os críticos do preterismo que fogem, que costumam fugir da proximidade dos textos e manipulam as palavras, dão a entender aos leigos que os destinatários originais do livro, as sete igrejas da Ásia Menor, entenderam essas palavras de tempo e frases de maneira que os críticos estão ensinando, sugerindo em suas especulações. É realmente patético dão a entender que os destinatários entendiam o próximo como o próximo distante. Isso é realmente irônico, meu irmão. Mas é isso que eles dão a entender aos leigos que aceitam as suas falas, que tentam impor uma suposta refutação ao preterismo. Não se encaixa, meu irmão. Pelo amor de Deus, tem que ser muito infantil para imaginar que os irmãos das sete igrejas pensavam como pensam os críticos do preterismo. Pois é. Olha, os crentes do primeiro século esperavam a ocorrência e o cumprimento de todas as coisas escritas no livro durante o tempo de vida deles. O erro sempre foi da tradição. O erro é de vocês, críticos do preterismo, que precisam rever os seus conceitos de fé. Porque honrar as escrituras, vocês estão bem longe disso. E eu quero aqui deixar um desafio para ver se vocês têm a capacidade de responder. Onde é que está nos profetas, na lei, que serviram de sombra para as questões tratadas no livro de Apocalipse? Onde nós podemos encontrar, até mesmo fora do livro, no que tange alguma explicação literal de que o próximo sempre foi distante. De que o próximo, ele não pode ser apenas um próximo, mas o próximo também tem um entendimento de distante como dois mil anos. Onde é que etimologicamente o próximo nunca foi próximo? Onde é que etimologicamente o breve nunca foi breve? Onde é que etimologicamente o sem demora pode ser também compreendido com demora? Eu queria que vocês pudessem ter a humildade, a honestidade de explicar esse desafio que eu deixo aqui para que vocês possam realmente demonstrar aos seus ouvintes o quanto vocês são honestos em fazer essas declarações patéticas que vocês sempre fazem contra o preterismo. Está aí o desafio e espero que vocês possam responder à altura da forma que eu estou aqui fazendo vocês pensarem. Está aí mais uma abençoada reflexão da escatologia consumada. Espero que ele tenha sido útil. Se você gostou, não se esqueça de registrar o teu like e compartilhar nas tuas redes sociais de amigos. E se você puder, faça aquilo que você faz muito bem sempre, que é registrar aqui nos comentários o que você achou dessa informação, dessa observação e espalhe para os teus amigos e contatos antepreteristas para ver se eles têm a coragem, a humildade de responder ao questionamento que eu coloquei aqui no final do vídeo. Fico no aguardo e responderei a todos em nome do Senhor. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Querendo Deus, em nome de Jesus. Graças e paz! Música 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 Música